E hoje eu queria passar para vocês uma ideia que eu tenho e que já é colocada em prática em algumas cidades com relação a árvores plantadas em residências e prédios. Existem cidades que já têm leis para todo cidadão proprietário plantar uma árvore em frente à sua casa ou seu prédio. E algumas cidades dão descontos nos impostos de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, de repente o cidadão vai pagar e já está com desconto quem tem essa planta em sua casa. Eu acho uma ideia muito boa, algumas câmaras de vereadores já aprovaram projetos. E eu queria deixar essa ideia aqui, porque, gente, passe numa rua com árvore para você ver a tranquilidade. O calor vai embora, é uma coisa amena, uma coisa maravilhosa, né? E de repente você está numa rua asfaltada, sem árvore nenhuma, o calor é horrível, certo? Então, em Natal, por exemplo, existem poucas ruas dessa maneira ainda arborizadas, né? Que estão sendo conservadas, mas a cada dia, pelo tempo, pela idade da planta, ela está indo embora, né? Eu queria pedir aos governantes, aos cidadãos, para dar ênfase a essa questão aí. Porque o clima na cidade, o clima no ambiente, fica outra coisa, certo? Então, vamos incentivar a plantar em sua casa, tá? Vamos começar por nós, eu acho que é interessante. Aí os condomínios plantam, os prédios de negócios o pessoal planta também e nas casas também. Então, parece que a exigência maior está sendo ainda em prédios comerciais, né? Parece que tem que ter aquele, o verde, a questão do verde e tal. Mas numa residência, eu não vejo muita exigência com relação a isso, não. Valeu? Então, fica a dica de hoje. Programa Farol da Cidade fica com você quase todos os dias, passando informações. As notificações, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, toca no sininho para receber notificações de próximos vídeos. Valeu? Fui!